Olá, amigos! Aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovenda de ativos. O meu objetivo é educacional. Então vamos lá para a nossa análise de fechamento de Bovespa. Não sei se o som está captando, mas aqui está chovendo forte agora. Está um calor enorme aqui em Santo André. Então vamos lá para a nossa análise do benchmark Bovespa. E Bovespa, a gente já está cansado de falar que vem tendência de baixa. Tinha aqui um canal de baixa, o qual foi perdida a linha de suporte. Foi confirmado esse rompimento. Testou um suporte horizontal. A gente vê aqui que é uma região de fundos anterior. Testou e agora respeitou, formando um inside bar. E não é um inside bar qualquer. Ele também é um engolfo de alta. Um engolfo de alta e uma pinça de fundo. Então a gente tem aqui o high low vendido. A gente tem a média móvel exponencial de 20, o que significa os 20 pregões. Um mês, a média móvel mês vendida. A média móvel exponencial de 5, a média da semana vendida. Mas tivemos hoje uma reação positiva. Pela setup aqui do inside bar, a gente vai projetar a altura desse candle aqui, né? A partir aqui da máxima do inside bar, né? Confirmando compra, né? A gente imaginando que seja confirmado o movimento autista. Então a gente vai pegar aqui a nossa extensão de Fibonacci, olha... Extensão de Fibonacci. Pegar aqui na base do candle anterior ao inside bar, pegar lá no topo e jogar aqui pra máxima do inside bar. A gente pegou, a gente vai projetar essa altura aqui pra cima. Lógico que ela vai cair de novo aqui pro nosso canal de alta, né? Vamos dar uma aumentadinha aqui pra gente ver o nosso alvo, né? Ficar visível, né? Olha só que coisa, né? O nosso alvo aqui, ó... Jogando altura, vai ser nos 97,567, né? 97,570, né? O índice anda só de 5 em 5, né? No mini índice, né? Mas aqui no índice, a gente pode falar que o objetivo é 97,567. Confirmando esse engolfo de alta, esse inside bar especial. Então é isso aí, pessoal, né? A gente tem momentos aí de muita volatilidade, né? A gente tá perto das eleições americanas. Ontem a gente teve o primeiro debate, né? Que foi trágico, né? Muitas agressões pessoais, né? Infelizmente, né? A gente aqui no Brasil também num momento conturbado, né? Com esses programas de renda básica, né? Renda Cidadã, Bolsa Família, Renda Brasil, nem sei mais que nome, acho que agora é Renda Cidadã. Mas esse é o atual momento gráfico e político que a gente tá vivendo. Então, confirmando o engolfo de alta, o inside bar, a gente com certeza vai voltar ao canal de baixa que foi perdido. Abraços, bons trades e até amanhã. Abraços, bons trades e até amanhã.